Você está procurando um forno micro-ondas que seja bom e barato para sua cozinha? No vídeo de hoje, você vai descobrir os 5 melhores forno micro-ondas de 2024. São opções que oferecem qualidade e praticidade, perfeitas para quem busca um ótimo custo-benefício. Vamos mostrar modelos que se destacam tanto pelo desempenho quanto pelo preço acessível. Se você quer saber qual forno micro-ondas é ideal para suas necessidades, continue com a gente e encontre a melhor escolha para sua casa. Nós da equipe Mil e Uma Ofertas realizamos uma pesquisa detalhada de cada modelo apresentado neste vídeo e todas as informações é retirada dos sites das marcas e as avaliações são baseadas em experiências reais dos clientes, para que você possa fazer sua compra com segurança. Os links com os melhores preços de cada modelos mencionados no vídeo estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Não deixe de se inscrever no canal e dar um like ajude nosso canal a crescer. Vamos começar? Em quinto lugar, está procurando um forno micro-ondas bom e barato? Temos o micro-ondas Agrato Amix 01N. 01,32 litros é ótimo para quem quer fazer uma boa compra economizando no bolso sem perder em qualidade. Com uma capacidade de 32 litros e potência de 1.400 watts, ele é perfeito para preparar, aquecer e descongelar suas refeições de forma rápida e eficiente. Esse micro-ondas vem com um painel digital multifunções que facilita o uso, permitindo que você ajuste as opções de maneira simples e rápida. Ele também conta com uma função de auto-limpeza e a função tira-odor, que ajuda a manter o aparelho sempre limpo e sem cheiros desagradáveis. A função LO se garante mais segurança, bloqueando o painel para evitar acidentes. Com distribuição de calor uniforme, este micro-ondas garante que seus alimentos sejam preparados de maneira uniforme e sem perder sabor. Além disso, sua função de manter aquecido é ideal para quem gosta de ter as refeições prontas na hora certa. Para quem busca um micro-ondas com grande capacidade, esse vai te surpreender. Com avaliação geral de 4,7 estrelas, sendo que a máxima é 5. O micro-ondas a grato é vendido entre R$ 618 a R$ 898. Os links com os menores preços estão disponíveis na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Quer receber as melhores promoções direto no seu WhatsApp? Então, não perca tempo. Entre agora no nosso grupo exclusivo e garanta descontos incríveis todos os dias na palma da mão. Os links estão na descrição do vídeo. Em quarto lugar, se o que você quer é um forno micro-ondas airfry, o micro-ondas airfry Panasonic 30 litros NN CD89N1 é uma escolha completa e versátil para quem busca praticidade na cozinha. Esse modelo combina as funções de micro-ondas airfry, tornando o primeiro micro-ondas airfry do Brasil. Com capacidade de 30 litros e um design moderno em preto fosco, ele se encaixa perfeitamente em qualquer ambiente, além de ser eficiente no preparo de diversas receitas. Com suas 11 receitas pré-programadas, você pode preparar desde pão de queijo até batata frita com apenas um toque. A função airfry permite fritar alimentos sem usar óleo, deixando suas refeições mais saudáveis. A função convecção, com ventilação traseira, garante o cozimento uniforme dos alimentos, assim como em um forno tradicional. Esse micro-ondas oferece ainda mais versatilidade com a possibilidade de combinar micro-ondas e convecção, resultando em pratos crocantes e bem cozidos. Com o recurso Pega Fácil, retirar os utensílios do micro-ondas é simples e seguro. Para quem busca um eletrodoméstico prático e multifuncional, o micro-ondas airfry Panasonic 30 litros é a escolha ideal, com avaliação geral de 4,6 estrelas, sendo que a máxima é 5. O micro-ondas Panasonic é vendido entre R$ 1.928 a R$ 2.350. Escolhemos diversas ofertas com menor preço para esse modelo, e os links estão no primeiro comentário fixado. Inscreva-se no canal para receber toda semana conteúdos gratuitos sobre os mais variados produtos. Terceiro lugar, se você quer sair do convencional e partir para algo mais inovador como um forno micro-ondas com grill, veja ó que preparamos para você. O micro-ondas Brastemp com grill BMG 45AE é a escolha ideal para quem busca praticidade e elegância na cozinha. Com capacidade de 32 litros e um design moderno, ele oferece um painel touch integrado e display LCD que trazem sofisticação e funcionalidade. Este micro-ondas é perfeito para quem gosta de praticidade, pois vem com 12 receitas pré-programadas que facilitam o preparo do dia a dia. O grande destaque do micro-ondas Brastemp é o grill, que permite deixar seus pratos gratinados e ainda mais saborosos. A combinação de grill e micro-ondas garante que as suas receitas tenham um resultado impecável, sendo ideais para finalizar com perfeição. Além disso, a função manter aquecido mantém os alimentos prontos na temperatura certa até o momento de servir, proporcionando ainda mais comodidade. Com avaliação geral de 4,8 estrelas, sendo que a máxima é 5. O micro-ondas Brastemp é vendido entre R$ 1.346 a R$ 1.609. Você pode encontrar os melhores preços através dos links na descrição do vídeo e no comentário fixado. Sempre atualizamos os links com preço promocionais. Atenção! Os preços podem mudar a qualquer momento. Aproveite as ofertas que encontramos e já adicione seu produto ao carrinho para aproveitar a preço promocional. Em segundo lugar, agora se o que você quer é um forno micro-ondas de bancada. Dá uma olhadinha no micro-ondas Electrolux Mi 36S Eficiente de Bancada e ele vem com receitas pré-programadas facilitando o preparo de pratos como batata chips, bolo de caneca, lasanha e pipoca com apenas um toque. Além disso, conta com a função autolimpeza, que facilita a remoção de gorduras e respingos. Entre suas funcionalidades, ainda inclui a função manter aquecido, que garante que os alimentos permaneçam na temperatura ideal até o momento de servir. Ele também conta com a função tira-odor, que elimina cheiros de preparos anteriores, mantendo o micro-ondas sempre pronto para a próxima receita. O aparelho também oferece a função mudo permitindo que seja utilizado sem emitir sons e de segurança e vem com trava do painel de controle, que impede o uso acidental por crianças. Com capacidade de 36 litros, acabamento em prata e 1.600 watts de potência. Com avaliação geral de 4,6 estrelas, sendo que a máxima é 5. O micro-ondas Electrolux é vendido entre R$ 1.190 a R$ 1.420. Se esse for o modelo que você escolheu, adquira com o menor preço pelos links que estão na descrição e no primeiro comentário fixado. Deixe seu comentário dizendo qual desses modelos mais chamou sua atenção. Agora vamos ao primeiro lugar da nossa lista, mas antes já se inscreveu no canal e curtiu o vídeo? Se inscreva e nos ajude a crescer. Aproveite os melhores preços que selecionamos para você, os links estão na descrição do vídeo. Em primeiro lugar apresentamos o forno micro-ondas custo-benefício. O forno de micro-ondas LG Solo com revestimento EasyClean e tecnologia E-Wave é uma excelente opção para quem busca o melhor custo-benefício. Com capacidade de 30 litros e com revestimento EasyClean facilita a limpeza, evitando que a gordura e os respingos de alimentos grudem, o que economiza tempo e esforço na hora de limpar. A tecnologia E-Wave proporciona um cozimento mais uniforme, garantindo que os alimentos sejam preparados de maneira rápida e eficiente. Garantindo que suas refeições sairão sempre no ponto certo, sem complicações. Este micro-ondas possui a função EcoOn que ajuda a economizar energia, sendo uma opção sustentável e econômica. Outro ponto importante é a trava para crianças, que oferece mais segurança no uso do aparelho. Com 800 watts de potência, ele é potente o suficiente para cozinhar e descongelar alimentos com rapidez e qualidade. Outra grande novidade é o Smart Diagnosis, para você identificar possíveis problemas de funcionamento do seu micro-ondas LG através do app LG Fink. Com avaliação geral de 4,7 estrelas, sendo que a máxima é 5. O micro-ondas LG é vendido entre R$ 925 a R$ 1.258. Não perca os preços incríveis que encontramos. Os links estão logo na descrição do vídeo. Confira os melhores forno de micro-ondas. O Agratua Mic 01N-01 combina economia e eficiência. O Panasonic NN-CD89 Nroom oferece praticidade com a função air-frier. O Brastemp BMG 45A e Unidesign moderno e grill para um toque especial. O Electrolux Mi 36S traz facilidade com suas receitas pré-programadas e auto-limpeza. E o LG Solo Easy Clean destaca-se pelo revestimento de fácil limpeza e economia de energia. Confira outros vídeos do nosso canal, os links estão na descrição com preços especiais. Comente qual micro-ondas você já tem ou pretende comprar. Até o próximo vídeo.